Não tá preocupado demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fiquei em paz, pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz, se eu estou dentro do barco e na hora acerta a voz de mim? Pra que o desespero então, acalma o teu coração, respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos, então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoio meus ombros, eu solto, nós vamos soltar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É que eu estou cuidando Dos detalhes da tua história Eu estou trabalhando Você está chorando agora Mas amanhã você irá sorrir E nessa dor eu vou por um final Eu só te peço, confia em mim E você vai viver o sobrenatural E tudo vai voltar ao normal Oi gente, eu já gravei um medley de algumas músicas E espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos Tchau!